Glória a Deus! É a nossa reflexão da noite nesta terça-feira, 5 de dezembro. Nosso Deus é maravilhosamente fiel, é misericordioso. Nosso Deus é o nosso Criador de amor, mas esse dia Ele nos concedeu com seu carinho, honra e desembaraço e misericórdia. E hoje a palavra, nesta noite, para coroar este dia, vem de Ezequiel 12, versículo 28. Portanto, diz-lhes assim, diz o Senhor Deus, não será retardada nenhuma das minhas palavras e a palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. Oh glória! Só fala isso quem tem toda autoridade, tem todo poder e vela sobre a sua palavra para a cumprir. Este é o nosso Senhor. Não será retardada nenhuma das minhas palavras. A palavra que falei se cumprirá, diz o Senhor Deus. O que Ele fala vai se cumprir. Então, descansemos as suas promessas de amor. Fiquemos bem apegados ao Senhor. Este é o caminho da vitória. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro com todos que oram comigo nesta noite. Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos concedeu honra, graça e desembaraço. Perdoe os nossos pecados e falhas, Pai. Abençoa-nos nesta noite, oh Pai. E obrigado porque Tu és fiel. Aquilo que o Senhor cumpre, aquilo que o Senhor promete, o Senhor cumpre. Não será retardada nenhuma das suas palavras. A palavra que o Senhor fala se cumpre, porque o Senhor tem toda autoridade. Obrigado, Pai. Ninguém pode impedir o Teu agir. Que somente os Teus filhos sigam perseverando para estar contigo. Em nome de Jesus, eu orei. Amém. Jesus te ama. Tenha uma ótima noite. Amanhã de manhã é o devocional do dia. A paz!